No quarto episódio da terceira temporada de The Boys, tivemos o Homelander assinando o gesso do seu grande amigo Hewie, com o mico dilacerando o geral com os vibradores dos set, hamster voador, Homelander dono da bagaça toda, Hewie com o traseiro à mostra, Jim Winchester com a poupança pra fora, The Boys renovada pra quarta temporada, ou seja, mais uma sexta-feira normal na Amazon Prime Video. Meus amigos, o quarto episódio da terceira temporada de The Boys continua insano, né, como tem sido o ritmo dessa terceira temporada. A gente teve algumas respostas também em relação a alguns personagens, principalmente ali o Souljaer Boy, mas é claro que eles deixaram outras perguntas pra responderem. E principalmente a gente vai falar muito do Homelander, cara, porque não tem como. A cada episódio que passa, o personagem ele cresce, velho. Eu odeio amar o Homelander. Não vai dar! Então já se preparem, porque no vídeo de hoje, iremos analisar o terceiro episódio da quarta temporada de The Boys. Todos os detalhes, referências, curiosidades, as minúcias que talvez você não tenha percebido, a gente vai ver no vídeo de hoje da análise completaça com spoiler. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz. E finalmente a equipe dos sete fez jus ao seu nome, né, porque pela primeira vez, desde o primeiro episódio da primeira temporada de The Boys, a equipe dos sete contém sete integrantes, né, já que o personagem supersônico, ele integrou a equipe dos sete e infelizmente o cara não durou muito tempo, cara, porque é inacreditável o que acontece com o personagem do Homelander. Ele cresce muito a cada episódio, mano. É aquela coisa, né, a gente odeia amar o Capitão Pátria, né, e muito disso, é claro, se deve à atuação brilhante do Anton Stark, que passa todo aquele ar de superioridade que dá medo nos personagens, velho. Tanto é que a Ashley, ela desconta nos outros aquilo que o Homelander faz com ela, né, porque não tem como hoje você dirigir uma palavra ao Capitão Pátria e sair por cima. É praticamente impossível hoje. E, cara, como é bom ver dois atores lendares, como é o caso do Anton Stark, e o Jim Carlyle Exposito, contracinando juntos, mano. Sério, eu assistiria meia hora só desses dois se ameaçando. Eu não quero! Isso porque agora, meus amigos, o Capitão Pátria, ele simplesmente controla o conglomerado, a empresa da Vox, né, porque ele fez um acordo ali com a Victoria Newman, e a garota simplesmente entregou o Stan Edgar, denunciou o cara a ponto dele pedir licença da empresa, cara. E agora, obviamente, quem ficou a cargo, quem ficou lá em cima no comando, foi o Homelander. Mano, isso vai dar, vai dar tão ruim, porque, gente, o Homelander, ele é um super-herói. Ele não tem competência nenhuma pra dirigir uma empresa, ainda mais uma do tamanho da Vox, que é um conglomerado enorme, gigante. Imagina o quão ruim vai dar isso. Mas, finalmente, o Homelander conseguiu o que ele queria, né, ele é o atual dono da empresa e vai transformar o conglomerado em uma empresa de super-heróis, e não uma empresa farmacêutica como era o desejo do Stan Edgar. O maluco é brabo! Que, inclusive, né, durante o diálogo sensacional que o Jean-Carlo teve com o Anton Stark, né, o Stan Edgar com o Homelander, o Stan Edgar chegou lá pro Capitão Pátria e disse que ele não passava de um produto ruim, né, que ele não respeitava, ele ainda não tinha esse direito de ter o respeito do Stan Edgar, mas, cara, isso foi uma referência direta aos quadrinhos e foi genial. O quadrinho em questão é esse aqui, tá, que o tio Geek ele tem em mãos, e, cara, nas últimas páginas desse material, o James Steele, que era o atual CEO da Vox, ele simplesmente chegou pra equipe dos True, né, que era a nova equipe de super-heróis da Vox, que a Vox tava tentando reconstruir e tudo mais, mas ele chegou pra essa galera e os chamou de produtos ruins, ou seja, exatamente a mesma coisa que o Stan Edgar fez com o Homelander, sendo que ambos os personagens, eles falaram isso enquanto eles olhavam a vista lá do prédio. Cara, genial. Eu entendi a referência. Porque, cara, o Homelander, ele tá controlando tanto a situação nesse momento, que até a Victoria Newman está nas mãos do Capitão Pátria, né, porque eu jurava pra vocês que antes do surgimento do Soldier Boy nessa temporada, mas o único super capaz de fazer frente ao Homelander e o ameaçar era justamente a Victoria Newman, né, porque em tese é só a Victoria olhar pro Homelander e a cabeça dele explode, mas a gente viu que não foi bem isso que aconteceu, ele conseguiu controlar tudo, velho. Isso porque o Capitão Pátria, né, ele fez um acordo com a moça, onde ele deu uma amostra do composto V pra Victoria Newman pra ela aplicar na sua filha, né. E com isso a Mãezona chegou na filha e dá-lhe o composto V, né, já que ela tava com medo do que poderia acontecer no futuro. Já que como ela tá no meio dos lobos, a Vic Newman sabe perfeitamente que a qualquer momento ou o Homelander ou o Stan Edgar podem ameaçar a segurança da sua filha, mas agora a garota aparentemente vai desenvolver poderes ou super habilidades. É claro! E eu não sei vocês, tá, mas pelo menos pra mim, o A-Train, né, o Trimbala, enfim, ele tem sido um dos personagens mais interessantes dessa terceira temporada pra mim, né, porque como agora ele tá com aquele problema no coração, ele não pode correr muito como antes, ele tá tentando ajudar a votos, né, tá tentando se destacar de alguma forma, cara, tanto é que o seu irmão chegou pro A-Train e disse que ele poderia ajudar ainda mais a comunidade. Só que o Trimbala disse que ele é o Michael Jordan, cara, e não o Malcolm X. E, cara, isso faz total sentido, né, porque eu terminei de rever pela segunda vez o documentário The Last Dance da Netflix e, de fato, é isso, né, porque uma das poucas polêmicas que o Michael Jordan teve em sua carreira diz respeito ao fato dele supostamente evitar o ativismo, já que o Michael Jordan, né, como nós bem vimos no The Last Dance, segundo palavras do próprio também, mas ele era um cara que focava somente na carreira dele, somente no esporte, no basquete. Já o Malcolm X, a gente sabe que é completamente diferente, né, pô? O Malcolm X, ele foi um dos maiores ativistas em defesa dos direitos da comunidade afro-americana que este planeta já viu. E, cara, o Trimbala, ele é o Michael Jordan daquele universo, porque pra ele o papel do Trimbala é ser um super-herói, assim como era o Jordan dentro das quadras, cara, e não um ativista fora dela. Ah, agora eu entendi! Então The Boys continua sendo aquela série que passa por quase todas as pautas sociais que vocês imaginarem. E com o personagem do Trimbala, não foi diferente. Só que o ponto alto dessa discussão foi justamente no comercial Turbo Rush. Cara, que polêmica, né? Isso porque o Turbo Rush foi inspirado no polêmico comercial da Pepsi de 2017, estrelado pela Kendall Jenner, já que na ocasião a modelo estava em protesto, só que ela ofereceu uma lata de refrigerante a um policial que aceitou e todos começaram a festejar. Exatamente como fez o Trimbala, né? Porém, no comercial da Vota era outro tipo de protesto. Então percebam que além de tocar em alguns assuntos delicados, só que The Boys é uma série que faz isso com muito humor e com muita acidez, né? E pra quem assistiu ao vídeo anterior do Tio Gui, que tá de The Boys, contando análise do primeiro até o terceiro episódio, já viu, já notou que eu alertei no final do vídeo que este quarto episódio teriam várias referências, cara. Até porque Billy e os rapazes foram pra Rússia. Lá é um poço de referências. É verdade. Eles foram, né, até a Rússia atrás do Souljaer Boy e nos quadrinhos aconteceu algo parecido, só que envolvendo a Nina, né? A pequena Nina. Eu já contei a história completa do que rolou nos quadrinhos no vídeo anterior, então depois vocês dêem uma olhada em cima nos cards. Mas notem que o título desse quarto episódio é o Glorioso Plano de 5 Anos. Título esse que não passa de uma grande referência a isso aqui, ó. Eu não sei se a câmera vai focar, mas, cara, vem dos quadrinhos, mano, que foi justamente a edição em que eles foram pra Rússia. E nesse caso tem um super vilão com a cabeça toda dilacerada. Vou ter que tapar pro YouTube não me dar direitos autorais. Mas, ó, é o mesmo título, cara. Que referência da hora. E o Plano dos 5 nada mais era do que uma equipe, né, de comunistas do Linguiça do Amor, que nos quadrinhos o personagem era amigo dos rapazes e já na série, infelizmente, ele foi mais uma cobaia do Sage Grove e ainda deu uma chave de jeba no leitinho, se é que vocês me entendem. Eu não gostei do que fizeram com o Linguiça do Amor nessa série, cara. Nos quadrinhos ele é bem mais importante, mas tudo bem. Hehehe, boy. E notem, cara, que os russos, eles odeiam os supers americanos, né, já que as pichações na Rússia, depravando os supers da Votes, surgiu graças à treta insana, né, que rolou com o Soldier Boy na Segunda Guerra, que a gente viu nos flashbacks do terceiro episódio. Só que lá na Rússia, meus amigos, nós tivemos a confirmação de que a Kumiko, ela não quer mais essa vida ao lado dos rapazes, cara. Principalmente ao lado do Billy, do lado do francês, tudo bem. Só que Billy, bruto, ela não quer nem mais saber, bicho. Porque ela simplesmente, né, chegou pro Ryan, no primeiro ou segundo episódio, se eu não me engano, e disse pro garoto que ela detesta os seus poderes. É uma maldição na vida dela, já que ela machuca muitas pessoas com isso. E ela não queria essa vida, não foi algo que ela escolheu. Só que aí o Billy chegou pra Kumiko e disse, minha filha, você, nesse grupo, não passa de uma arma. E é assim que o Billy, ele age, porque todos ali são uma arma pro Billy, cara. Ele não se importa com absolutamente ninguém. Hughie, Letinho, Kumiko, francês, são peças no tabuleiro do Billy. O miserável é o gênio! Se um dia o Billy tiver que sacrificar os seus companheiros em prol da sua missão, ele vai fazer isso. Afinal, o que o Billy mais odeia nesse mundo, e que é o extermínio, são justamente os supers, cara. Mas olha a contradição que o roteiro de The Boys fez com o personagem do Billy, né? Porque agora, ele também é um super. O Billy, ele se tornou justamente aquilo que ele mais odiava, né? Afinal, tomar ou não o V24 é uma escolha do Billy. Ele não tá sendo obrigado a fazer aquilo. Então, assim como o Hughie, parece que o Billy, ele tá gostando da adrenalina, cara. Porque ele sabe que a única forma de derrotar o Homelander é injetando o V24. Quando eu digo a vocês que o roteiro de The Boys sabe trabalhar perfeitamente cada personagem, é porque eu não tô brincando, mano. O roteiro dessa série é um espetáculo à parte. E eu não sei se eu tô vivendo, ou então eu tô esperando pra ver a cena musical da Kumiko com o francês. Porque é disparado a melhor dupla dessa série e eu assistiria um spin-off só deles dois. Falei, tô leve. E já que citamos o Hughie, finalmente o personagem recebeu um desenvolvimento nessa temporada, né, velho? Ele que até começou importante na narrativa, né? Trabalhando ao lado do inimigo, sem saber que era Victoria Nielma. Porém, agora que ele tá longe da firma, o personagem ficou um pouco ausente na série. Só que o fato dele ter tomado o V24, velho, muda absolutamente tudo. Porque pela primeira vez, o Hughie, digamos que ele sentiu uma adrenalina diferente. Agora ele sabe que ele tem mínimas condições de peitar o Homelander e principalmente proteger sua namorada, cara. Que é Starlight. Afinal, o Hughie, ele passou por esse momento. O Hughie, ele se sente incapaz de proteger a sua namorada, né? O Homelander simplesmente peitou o Hughie nesse episódio, assinou o gesso do cara ao melhor estilo best friend. E o sentimento que ficou no Hughie naquele momento foi de total impotência. Sem poder fazer nada, velho. Só que agora ele pode nivelar esse jogo, ou pelo menos um pouco. Ou seja, meus amigos, notem como tudo está levando a esse grande embate entre o Homelander e os rapazes, né? Porque primeiro foi o Billy que injetou o V24 na tentativa de nivelar o jogo contra o Homelander. Agora foi a vez do Hughie, sendo que os rapazes já tem comigo que, querendo ou não, é uma das supers mais poderosas dessa série. Então, velho, se a gente for parar pra pensar, é que eu ainda não assisti o restante da temporada, tá? Eu tô acompanhando a série semanalmente assim como vocês. Eu não vi o último episódio, mas eu tenho quase certeza que o final vai ser o grande embate entre o Homelander e os rapazes, cara. O roteiro dessa série tá levando tudo pra esse caminho. Ele tem toda razão. E uma referência bem da hora, cara, é que durante uma das conversas, né, que o Leitinho teve com o Billy, o Marvel, ele disse que também estava preso quando o Billy e a Mallory o recrutaram pro grupo dos rapazes. Isso porque o Leitinho simplesmente nocauteou o seu comandante racista do exército e mandou ele pra UTI, velho. Bem feito. E pra sorte deste maldito comandante do Leitinho, ele sobreviveu na série. Mas nos quadrinhos, ele não teve a mesma sorte, né? Isso porque o Leitinho, ele também fazia parte do exército e enquanto ele lutava a boxe, né, com um dos companheiros, mano, ele simplesmente deu um soco, mas tão forte na cabeça do sujeito que simplesmente arrancou, mano. Caiu fora, velho, que cena absurda. Porque nos quadrinhos, né, como eu já disse no vídeo anterior, o Leitinho, ele já nasceu com um composto V no corpo e nessa época ele ainda não tinha a dimensão da sua força. E caso vocês queiram saber mais, vocês já sabem, né? É só clicarem nos links aí em cima pra poder assistir ao outro episódio que eu fiz aqui no canal Mundo Geek, velho. E a reta final desse quarto episódio, meus amigos, foi simplesmente uma metralhadora de referências. Óbvio que ele foi alucinante, foi extremamente importante pra narrativa de The Boys, afinal o roteiro avança com esse final, só que, velho, não tem como fugir, mano. O Soldier Boy do Jensen Eccles finalmente apareceu e ele tava preso, né? Uma espécie de cápsula que os russos manteram ele, que é bem semelhante. É uma referência genial ao projeto Arma-X do Wolverine, mano. Essa daí tá até fácil, né? Eu entendi a referência. Já que o Bruto até diz no final que os russos aparentemente modificaram os poderes do Soldier Boy. Já que aquele raio supersônico que o cara soltou na pobre da Kumiko, aparentemente, é uma novidade. Ou seja, os russos fizeram experimentos com o Soldier Boy durante esse tempo, aprimoraram suas habilidades, que foi exatamente a mesma coisa que o Coronel William Stryker fez com o Wolverine no projeto Arma-X. Ele fez experimentos com o Logan e transformou as suas garras de osso em adamantil. E até o jeito peladão que o Soldier Boy fugiu é igual o do Wolverine. Eu tenho certeza que os fãs de Supernatural nesse momento aí enlouqueceram, né? Subiram pelas paredes aí, já tão malucos andando no meio da rua, porque apareceu a poupança lá do Jensen Eccles. Mas não só isso, cara. Teve um momento também nessa reta final que os rapazes deram de cara com o Jamie, que é o hamster modificado, né, com o composto V, que avança na cara do marginal igual a um trim desgovernado. E, obviamente, esse hamster nada mais é do que uma grande referência aos quadrinhos, cara. Já que o Jamie, ele era o hamster de estimação do Hughie, só que aí o tal do Barley Clock, ele era um super-herói, né, da equipe do Tined Kicks e ressuscitou e agora segurou o coitado do Jamie pela bunda e o Hughie teve que impedi-lo, velho. Sendo que dias atrás, o próprio Hughie havia matado pela primeira vez na vida, que foi justamente esse tal do Barley Clock. O Hughie simplesmente atravessou a barriga do maluco igual ele fez com um dos guardas nesse quarto episódio da série The Boys, cara. Que referência genial, metralhadora de referências. E, finalmente, o Soldier Boy, interpretado pelo nosso queridíssimo Jensen Eccles, ele simplesmente apareceu, cara. E, provavelmente, essa é a única forma de deter o Homelander agora. Porque, gente, o Homelander, ele tá tão por cima da situação. Eu vou recapitular aqui, mas, velho, tá um negócio inacreditável. Porque no final do episódio, né, quando o Capitão Patria mostrou o corpo de lacerada do Supersônico, né, pra Starlight, ficou claro que nada mais agora pode detê-lo. O Homelander controla a Vought, as ameaças da Starlight e da Maeve já não funcionam mais. E, pra variar, o Homelander ficou sabendo do plano, né, que a Starlight e os rapazes estão tramando contra ele. Que, nesse caso, era a arma lá que destruiu o Soldier Boy. Ou seja, o Homelander, ele possui todas as cartas do baralho. Acabou. Porém, a salvação, meus amigos, pode estar justamente no personagem do Soldier Boy, né? Porque lá no primeiro episódio, quando a Queen Maeve deu aqueles arquivos pro Billy Bruto, ela disse que a tal arma BCL Vermelha era a única capaz de deter o Homelander. Afinal, essa arma, nesse dispositivo, enfim, ele também deteve o Soldier Boy. E aí, eu digo pra vocês o seguinte, e se isso for uma mentira? E se, na verdade, essa tal arma BCL Vermelha for o próprio Soldier Boy? Porque, como a gente viu no final, aquele raio supersônico, mano, é simplesmente capaz de dilacerar qualquer super, incluindo o Homelander. E, nessa série, no atual momento, tirando a Victoria Newman, o único super capaz de derrotar o Homelander é o Soldier Boy, cara. E eu tenho certeza que, quando o Soldier passar pro lado dos rapazes e ajudá-los contra o Homelander, que provavelmente isso deve acontecer ainda na série, aí sim o Capitão Pátria vai ver criança de colo correndo. Eu vi criança de colo! Correndo! Já que, antes do surgimento do Homelander e da equipe dos sete, o herói que dominava no pedaço, o número um, o líder, o grande rosto da Vox e o queridinho do planeta, era justamente o Soldier Boy, cara. E agora, com o retorno desse personagem ao mundo real, o Homelander vai se sentir ameaçado. Ele vai ver o seu posto de número um sendo ameaçado, e ele odeia isso. A gente sabe que ele odeia ser o número dois, odeia ser o co-capitão, ele quer ser o cara. Mas, com o Soldier Boy na jogada, ele vai se sentir ameaçado. Só que, dessa vez, se o Homelander quiser fazer alguma coisa, ele vai ter que encarar um super tão poderoso quanto ele. Eu não sei vocês, mas esse fight do Homelander contra o Soldier Boy vai ser uma das coisas mais insanas dessa série. Mas e vocês, meus amigos? Curtiram esse quarto episódio? Cara, eu tô amando essa terceira temporada. Ela tá indo por um caminho, novamente, que eu tô simplesmente pirando. Se realmente for acontecer isso que eu tô imaginando no final, vai ser uma loucura. O sexto episódio já está chegando também, que vai ser o polêmico Hero Gasby. Meu Deus do céu, Hero Gasby? Gente! Mas, comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando, né? Os pontos positivos, os negativos dessa terceira temporada. Comenta aí que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Capite? Tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Soldier... Não, do Soldier... Do Capitão América. Cara, clique nele, que foi a nossa análise, né? Dos três primeiros episódios de The Boys. Vai lá ver que tá muito bom. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no insta. ArrobaLucasMGeek, que é nóis. É isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui!